Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, uma notícia bombástica onde todos estão esperando uma posição de Bolsonaro e ele diz, vejam só, vamos entender tudo, Bolsonaro diz que volta ao Brasil nas próximas semanas e completa, a missão não acabou. Vejam aí pessoal, o presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou ontem em um evento em uma igreja na Flórida nos Estados Unidos que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas e diz que a missão não acabou com o país, ele porém não falou qual seria a data exata para o retorno, por melhor que esteja, em qualquer lugar do mundo não existe algo melhor do que a nossa terra, a saudade bate no peito de todo mundo aqui, não tem aqui quem não tenha um irmão, tio, um filho, um amigo lá no Brasil, nós sabemos que é um país fantástico, eu também quero retornar ao Brasil, pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas. Ele deixou esse comentário na igreja e o presidente está nos Estados Unidos desde o dia 31 de dezembro, no final de janeiro ele deu entrada em um pedido de visto de turista, o que permitiria ficar no país legalmente por mais seis meses. Bom, Bolsonaro voltou a atacar o TSE para uma plateia de apoiadores, ele novamente colocou em dúvidas sem apresentar provas o resultado da eleição do ano passado e disse o seguinte ó, é uma satisfação muito grande a forma como vocês têm me tratado ao redor desse globo, isso não tem preço, ainda mais para quem pelo menos diante do TSE não conseguiu ser eleito, dizem que todos nós temos uma missão aqui na terra, a minha missão ainda não acabou, não interessa o que vem acontecer comigo aqui ou no Brasil e na forma como porventura algo venha acontecer. Olha só, na evidência de nenhuma fraude, no momento não temos uma liderança da direita nacional, temos regional, esse pessoal aí vai crescendo, nós vamos nos fortalecer, nós voltaremos, disse o ex-presidente, deixando assim mais expectativas para os seus eleitores. E também confirmou essa questão do Yanomani agora, a intenção é atender a esses, porque ali está misturado 40% da terra Yanomani, está no Brasil e 60% está na Venezuela, se não tivesse riqueza lá, não teria sido demarcado como terra indígena, os interesses são muitos, não há interesse em ajudar a população, disse ele ainda, deixando claro o interesse de Lula e toda a tropa referente aos Yanomani, ele que criticou os interesses em terras Yanomani, para ele, o atual governo não quer ajudar os indígenas, em nenhum momento de sua fala, ele solidarizou sua situação com os indígenas também. Olha aí pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário, eu sou Washington Lisboa, não esqueça de inscrever e ativar as notificações. Espero vocês na próxima conexão, tchau, tchau!